Música Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, postagem nova, você vai receber uma notificação. E o YouTube agora está usando um novo algoritmo, um novo modo de entender que você quer uma notificação de um canal. Dá uma curtida no vídeo, que com certeza na próxima postagem minha você vai receber uma notificação. E também se inscreva no canal, dá aquela ajuda. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é bem legal porque você vai fazer duas regrinhas de três, uma em relação à outra. Então vamos lá ver essa questão, resolver e já ler o enunciado. Uma indústria possui duas máquinas, A e B, que produzem uma mesma peça. Então é a mesma coisa. A máquina A produz sete peças em 15 minutos e a máquina B produz oito peças em 20 minutos. Nessas condições é correto afirmar que no mesmo tempo gasto pela máquina B para produzir 36 peças, a máquina A irá produzir um número de peças igual a. Vamos primeiro separar o que ele deu das máquinas. Então vou colocar aqui, A e B, vou colocar a peça e o tempo. A é sete peças em 15 minutos, B, oito peças em 20 minutos. Pronto! Agora ele quer saber quanto que vai a máquina A produzir quando a B fizer 36 peças. Então ele quer B igual a 36 peças. Isso aqui vai te dar um tempo e nesse tempo você joga na máquina A. Falando assim fica um pouco confuso, mas vamos resolver aqui. Na máquina B, vamos colocar PT, peças e tempo, abreviando, oito peças em 20 minutos. Ele quer 36 peças em um tempo que eu não sei. Com esse tempo a gente joga na máquina A. Vamos lá resolver aqui. Lembra? Se você não viu essa aula de regra de três aqui no Matemáticas, clica nessa letra aí que tem ela. Então vamos separar a sua coluna que você quer e vamos ver se é direta ou inversamente proporcional. Aqui é tempo. Quanto mais tempo eu tiver, mais ou menos peças eu vou produzir. Mais peças. Então quanto mais tempo, mais peças. Quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra vai aumentar também. Se uma diminui, a outra vai diminuir. Copie essas frações aqui. 20 sobre x igual a 8 sobre 36. Na mesma ordem aqui, porque as setas estão no mesmo sentido. E agora é só multiplicar em cruz isso aqui. Então vai ficar 8 vezes x. Se você tem dúvida em multiplicações de frações, clica nessa letra aí que também tem uma aula. 8 vezes x igual a 20 vezes 36. 8 vezes x igual a 20 vezes 36. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo 720 dividido por 8 que vai dar 90. 90 é o quê? Minutos. Agora é só fazer com a máquina B. Ou com a máquina A. Vamos fazer aqui. Mesma coisa. Peças, tempo. Máquina A. 7 peças em 15 minutos. Agora a gente tem o tempo de 90 minutos. Quantas peças vou chamar de y vão ser produzidas, que já é a resposta do nosso problema. Mesma coisa. Regra de 3. Isola a coluna de referência. Quanto mais peças eu tiver, mais tempo eu vou precisar. Então, quanto mais peças eu tiver, mais tempo eu vou usar. Mesma coisa. Grandezas diretamente proporcionais. Vai copiar essas frações, igual a gente fez aqui. 7 sobre y. Assim, sem mudar a ordem, porque as setas estão para o mesmo sentido. Então, vamos multiplicar em cruz. Vai ficar 15 vezes y igual a 7 vezes 90. 15 vezes y igual a 7 vezes 90. 630. y igual a 630. Esse 15 que está multiplicando vai passar dividindo y igual a 42 peças. E isso está na alternativa C. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Percebeu que era só aplicar duas vezes a regra de 3 que você consegue resolver. Tem outros jeitos de resolver, mas aqui rapidinho você pega a manha, já treina a regra de 3, já 3 frações, treina a continha. E com certeza, quando você pegar isso na prova, você vai matar logo de cara, certo? Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá um joinha. Vai ajudar bastante matemáticas. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau.